Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá aprender a fazer essa polenta. Essa polenta eu peguei nessa revista aqui ó, de receita, as 200 melhores receitas, ela é bem antiga, é da minha mãe, que ela me deu né, e eu nem sei quanto tempo tem essa receita, eu só sei que tem um negócio aqui escrito 73, mas não sei se quer dizer com o ano de 1973, eu nem tinha nascido ainda, e eu peguei daqui gente ó, essa polenta, a moda Knorr, vamos tentar fazê-la, ver se dá certo, se você tem essa revista na tua casa ainda, olha como ela tá velhinha, coloca aí nos comentários gente, eu guardo ela há muitos anos, isso aqui é uma delícia, minha mãe fez, então bora lá pro vídeo. Pra gente fazer essa polenta, a receita tá pedindo pra colocar, um litro de água fria, duas colheres de sopa de maisena, dois tabletes de carne, né, Knorr, aqui fala Knorr porque a revista é Knorr, né, dissolvida em meia xícara de água fervente, já tá dissolvida aqui pessoal, isso aqui é só pra vocês visualizarem, que aqui tem dois tabletes, aqui tem duas xícaras de chá de fubá, e aqui tem mais ou menos sete colheres de sopa de óleo, ou seja, um quarto de xícara de chá. Então está aqui o nosso caldo dissolvido, vou colocar aqui nesse pote mesmo, vou pegar essas duas xícaras aqui ó, agora tá falando pra gente colocar a maisena e o fubá junto ó, a gente vai dissolver aqui ó, pessoal na receita não fala pra colocar sal, fala pra gente colocar o óleo agora ó, aqui dentro, eu vou colocar o restante da água também que não falou, eu vou colocar aqui porque eu acredito que vocês colocaram, né, agora eu vou levar ao fogo o médio, mexe com uma colher de pau durante 40 minutos ou até engrossar, então vamos lá. Eu só lembrei que não vai sal porque já tem sal no caldo que não, então a gente vai mexendo até engrossar ou até aparecer o fundo da panela. Pessoal, aqui eu fiz uma carne moída, que meu marido até colocou frango, tem pimentão, cebola, eu vou colocar um molho bolognesa nele pra ser o nosso molho da polenta. Só coloquei aqui ó, agora eu vou dar uma leve refugada, né, ó. Se você achar que tá muito seco, põe um pouquinho de água. Ó, o meu ficou um pouquinho seco, mas eu pus um pouquinho de água no saquinho. Vocês veem que ela é colando no fundo, ó, então não é bom que isso aconteça. Olha, gente, como tá engrossando já, ó. Eu vou abaixar mais o fogo porque eu acho que o meu fogo aqui é alto, ó, por causa do pique é muito grande. Eu vou tentar ver o fundo assim, ó, pra cozinhar bem. Senão vai ficar curto. Deixei esfriar um pouco, agora eu vou colocar aqui, tá. Olha como que ficou. Não tem o queijo ralado, pessoal. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui um pouco do molho. E o queijo que eu tenho fatiado. Só tenho esses três queijos fatiados. Aí eu vou colocar o restante aqui. Vou colocar tudo, gente. Aí, pessoal, está pronto a minha polenta com molho provisado. Espero muito que vocês tenham gostado. A Maggie também deve ter gostado, né, Maggie? E é isso aí. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!